Sabe o que eu achei interessante? Que você falou que a fósil depilação, você trabalha com a luz intensa pulsada. Isso. Como é que é isso? Vai, explica pra mim. Então assim, é uma máquina, essa máquina a gente trouxe da Europa, então ela vai emitir um feixe de luz. É a luz intensa pulsada. Então essa luz vai ser absorvida pela melanina do pelo, onde essa melanina é um cromóforo que faz a pigmentação do pelo. Então ela conduz essa luz até a raiz do pelo, onde vai fazer um efeito térmico e cauterizar essa raiz, em que o bubo vai colabar e o pelo não vai nascer novamente. Que show! Essa é a fósil depilação definitiva e indolor que você pode fazer aqui na Depilare. Uma técnica maravilhosa, que tá dando o que falar, um maior sucesso em qualquer parte do corpo pode ser feito, é isso? Exatamente, Mônica. A gente faz todas as áreas do corpo, exceto a sobrancelha, tanto pra mulheres como pra homens. E com um precinho pequenininho, preste atenção, R$ 55,00 cada área. Isso é muito menos do que você gasta com uma simples depilação por mês, não é, Lilia? Exatamente. Então tem que marcar logo a avaliação, né? Exatamente. Primeiramente, é só marcar a avaliação, só agendar, não tem custo nenhum, tá? E é rapidinho, você faz na hora do seu almoço, né? Exatamente. E já daí pode começar as aplicações. Tá em cinco endereços, Lilia, pra você fazer? Isso. A gente tá no AU, na Anitta Garibaldi, R$ 2.480. Temos ainda no Juvevê, Silva Jardim, Bigo Rio e Alto da 15. E é pra você. Depilare, aproveita, você vai adorar. Tchau, tchau. Tchau, tchau.